E olha só o que aconteceu com esse entregador por aplicativo. Dá uma olhada nas imagens. Ele estava na porta da casa de um cliente em Águas Lindas de Goiás quando foi abordado por um assaltante. Nas cenas você vê que o suspeito desce do banco traseiro do carro com uma arma. A vítima mexia lá no celular quando foi abordada. O bandido manda o entregador se afastar, sobe na moto e foge em seguida. O caso foi registrado na Polícia Civil que agora vai investigar. O caso não deve ser difícil porque tem aí as imagens do carro e dá para identificar sim.